Olhando daqui parece tão pequeno, né? Pois é, Matheus, mas só agora a gente consegue entender melhor como tudo isso está interligado, né? E o quanto de conhecimento é necessário para fazer esse mundo girar. De pessoas com visão estratégica de negócios, capazes de atuar em diferentes níveis de gestão de uma organização ou até mesmo de montar a sua própria empresa. E de pessoas que gostam de desafios envolvendo gestão, tributos e garantem a sustentabilidade do negócio e das empresas. Sem contar aquelas pessoas que sabem lidar com o mercado financeiro, né? Alocação de ativos, análise de investimentos e projeção de cenários. E nós, futuros internacionalistas, é a nossa capacidade de negociar e de tratar de tudo isso. É, as relações políticas, econômicas e sociais entre todos esses países. Tá, tá. Vamos voltar para a nossa realidade e terminar o trabalho porque a gente só está no primeiro período. Bom, então anota aí no trabalho. O mundo não gira, ele capota, hein? Bom, então anota aí no trabalho.